Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Hoje aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Oi, é você que nos acompanha pela TVA ou sempre no Sinal Aberto da Grande Florianópolis ou de Blumenau e ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da votação realizada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa, quando os deputados aprovaram um projeto de lei que busca garantir a autodeclaração como permissão para comprovar a residência aqui em Santa Catarina. Marcelo, com isso, então, quem quiser comprovar que mora aqui em Santa Catarina pode fazer uma autodeclaração, projeto da deputada Paulinha. Isso, porque o que acontece geralmente? A pessoa às vezes aluga um imóvel ou aluga um quarto, por exemplo, e não tem nenhuma conta de luz, nenhuma conta de telefone no nome dela. Aí ela precisa comprovar a residência e não tem como. O objetivo desse projeto que foi aprovado ontem é permitir que as pessoas nessa condição façam isso. não só essas pessoas, porque isso vai ser aberto para qualquer pessoa. Basta que se faça uma declaração de próprio punho indicando que declara residir naquele determinado local. Claro, se a pessoa eventualmente cometer uma falsidade, colocar um dado errado, ela pode ser responsabilizada por isso, que existe já previsão na lei, em outra legislação, melhor dizendo, para responsabilizar essas pessoas. Projeto que ainda precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei, né, Marcelo? Tem a votação da redação final, pode ser que ocorra hoje, pode ficar para a semana que vem, e depois segue para a análise do governador. Isso, então, na votação em plenário realizada na tarde de ontem. E na manhã de hoje tivemos aqui na Assembleia Legislativa a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, também com a análise e a aprovação de alguns projetos, inclusive aquele que fala das emendas para a lei orçamentária anual do ano que vem, de 2024, e também para o plano plurianual que vai de 2024 a 2027, foi montado um calendário para a apresentação dessas emendas, Marcelo. Esse cronograma já estava lendo e hoje foi obedecido mais um prazo, que é o início da apresentação das emendas. Os deputados terão até o dia 22 deste mês, 22 de novembro, para apresentar as suas emendas. Lembrando que nessa mesma reunião foi aberto o prazo, para, digamos assim, vistas, análise coletiva do parecer preliminar, tanto do PPA quanto da lei orçamentária anual. Essa análise poderá ser feita não só pelos deputados que integram a comissão, mas também por todos os poderes e órgãos que são atingidos pelo orçamento do Estado. A própria Assembleia, Poder Judiciário, Ministério Público, entre outros. A gente continua, então, acompanhando esse cronograma de tramitação da lei orçamentária anual e também do plano plurianual aqui de Santa Catarina. E também durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram um projeto para alterar o Código de Defesa dos Animais para tornar mais rigoroso a questão das penalidades, né, Marcelo? É, o objetivo do autor desse projeto, o deputado Ivan Nats, é fazer com que o agressor, aquele que cometa agressão contra o animal, o maltrato, ele seja responsável, entre outras coisas, pelo pagamento das despesas necessárias para a recuperação desse animal, despesas médico-veterinárias e outras que eventualmente estiverem relacionadas a isso. É um projeto que agora passou pela Comissão de Finanças e vai para a análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Como o Marcelo falou, esse projeto é de autoria do deputado Ivan Nats e teve como relator o deputado Gessé Lopes, que conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. O projeto de lei, né, de 2003, então, essa proposta do Ivan Nats, ele sugere algumas alterações, como, por exemplo, de poder, então, o Estado fazer o perdimento do animal maltratado, podendo também dar o encaminhamento do animal para um segundo dono, para uma outra pessoa que queira doar, e também, se isso houve alguma despesa com relação ao maltrato desse animal, que seja ressarcido por quem fez o maltrato. Então, são alterações ali que dão uma endurecida nas penas de quem maltrata animais. Esse foi, então, o deputado Gessé Lopes, falando sobre essa possível alteração no Código de Proteção aos Animais. E agora a gente vai escutar o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, falando um pouquinho sobre esse cronograma de emendas para a Lei Orçamentária Anual e também para o Plano Plurianual de 2024 a 2027, aqui em Santa Catarina. Acompanhe. O projeto de lei 0339-2023, que trata do novo PPA, o Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027. E também aprovamos o parecer preliminar ao projeto de lei 0385, que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual. Aquela que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Dois importantes projetos. Com a apresentação do parecer preliminar, que foi aprovado por unanimidade pelos membros desta Casa, desta Comissão de Finanças, nós também abrimos prazo de vistas coletivas aos poderes Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e aos seguintes órgãos, Ministério Público de Santa Catarina e Tribunal de Contas do Estado, que terão até o dia 15 para se manifestar acerca dos seus orçamentos, daquilo que está dentro do PPA e também da LOA. E os prazos que foram abertos a partir de hoje, dizem respeito aos 40 deputados que podem ter a possibilidade de fazer a apresentação das chamadas emendas parlamentares impositivas e também das emendas parlamentares não impositivas. De outro lado, também, nós abrimos prazos para as chamadas emendas de bancada, tendo em vista que hoje há uma legislação que rege o funcionamento das bancadas regionais nesta Casa. Ainda durante essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado um projeto de lei que prevê a modernização do Estatuto da Celesc. Qual é o objetivo? É uma iniciativa do Executivo pra modernizar esse Estatuto no sentido de permitir com que a Celesc possa atuar aí na... Aliás, que pequenos consumidores possam comercializar a energia elétrica. Como funciona hoje? Nós temos um mercado livre de energia. Só que hoje, apenas as grandes empresas podem comprar a energia de qualquer consumidor. Com essa alteração, pequenos consumidores de energia também poderão ter essa liberdade de comprar energia. Isso, pra que isso seja implantado aqui em Santa Catarina, é necessária essa atualização do Estatuto da Celesc. Isso tudo, então, na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E a gente teve aqui no Parlamento também uma reunião da Comissão Mista que investiga o caso do rompimento do reservatório de água da Casam no bairro Monte Cristo, aqui em Florianópolis. Rompimento que aconteceu há algumas semanas, prejudicando bastante alguns moradores, destruindo bastante estrada, levando algumas residências, destruindo bens próprios também. E a gente está acompanhando essa reunião. E tivemos mais um encontro na tarde de ontem com a presença, então, do presidente da Casam e também de alguns moradores. Nós tivemos a presença de liderança, de uma liderança comunitária, a senhora Fernanda Azevedo, e também do presidente da Casam, Edson Moritz. O que foi discutido nessa reunião? Principalmente de como está o andamento do pagamento das indenizações para as famílias que foram atingidas pelo rompimento desse reservatório ocorrido em 6 de setembro na região continental da capital. Segundo o presidente da Casam, até o fim da próxima semana, no máximo em mais 10 dias, de 90 a 95% dos pedidos de indenização nesse primeiro momento devem ser atendidos. Ou seja, a companhia entende que avançou bastante nessa questão. Porém, o líder comunitário que esteve presente na reunião destacou que ainda há algumas questões pendentes, mas o objetivo da comissão que foi constituída pela Assembleia, inclusive, é juntar essas partes para entrar num bom senso e permitir com que todos saiam satisfeitos. A nossa equipe de comunicação acompanhou esta reunião e conversamos com o deputado Mário Mota, do PSD, que é o relator dessa comissão mista, e também com Edson Moritz da Silva, que é o presidente da Casam, que falou um pouco mais sobre o pagamento dessas indenizações. Acompanhe. A partir da próxima reunião, na próxima terça-feira, nós vamos nos concentrar objetivamente nas questões que possam ter causado, motivado, o estouro do reservatório R4. E certamente aí as reuniões terão uma presença da parte técnica da construção e, posteriormente, da perícia que foi feita por vários órgãos com os quais nós já estamos em tratativas para terem aqui, para estarem aqui os seus representantes. A gente acredita que mais uns 10 ou 12 dias em particular a gente vai atingir um bom percentual para atender as pessoas. E ainda que essas pessoas sejam satisfeitas, nós estamos à disposição para atendê-los. Nunca faltou em nenhum dia sequer a nossa equipe salar e se eles tiverem alguma queixa para fazer, por favor, nos procurem, identifiquem, nós vamos tratar e cuidar deles com muito cuidado. A cobertura completa sobre essa reunião dessa comissão mista já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E agora a gente fala um pouco sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Tiago Daluz já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Olá, Delu. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com Paulinha, do Podemos. A deputada esteve na missão catarinense, nos Estados Unidos, que envolveu os integrantes do Conceg Escolar para aprofundar os entendimentos sobre as políticas de segurança em ambientes escolares. Ela usou a tribuna para falar sobre esse assunto, a violência nas escolas de Santa Catarina, e enfatizou que nós precisamos sair da negação. Se você quiser saber mais sobre a deputada Paulinha, é só acessar o seu Instagram, que é o arroba deputada Paulinha. Já o destaque das redes é sobre uma reportagem super especial sobre os caminhos do Alto Vale. Essa reportagem é com a nossa colega Deluana Bus, que ela esteve lá no Alto Vale do Itajaí, sobre natureza, aventura e religiosidade. Vale a pena conferir lá no Instagram, arroba Assembleia SC, tem um gostinho dessa reportagem, mas você pode conferir a reportagem na íntegra, acessando agencial.alesc.sc.gov.br, na aba Especiais. Delu, parabéns pela reportagem, e eu volto contigo. Ah, tá bom, muito obrigada. Realmente, para quem quiser vivenciar o que acontece lá naquela região do Alto Vale, são muitas atrações, tanto turísticas, também de religiosidade, de emoção também, vale a pena a visita. Muito obrigada, então, pela tua participação aqui mais uma vez, Tiago. Valeu, Delu. Boa tarde. Então, a gente também teve reunião aqui da Comissão da Criança e do Adolescente, aqui no Parlamento da Assembleia Legislativa, com a aprovação de um projeto que reconhece as pessoas com fissura lábio-palatina, como deficientes físicos, Marcelo. É uma iniciativa do deputado Mário Mota, que procura alterar a lei que consolidou os direitos da pessoa com deficiência em Santa Catarina, para considerar pessoa com deficiência, as pessoas nessa condição que a Delu acabou de falar, que é as pessoas que têm a fissura lábio-palatina e anomalias craniofaciais, desde que essas condições não tenham sido revertidas. O objetivo é que essas pessoas tenham acesso aos mesmos direitos que já são garantidos às pessoas com deficiência. O projeto agora segue para análise da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto do deputado Mário Mota, que teve como relator o deputado Pepe Colasso, do Partido Progressistas, que conversou com a gente sobre essa iniciativa. Quando feita a lei estadual, a lei das pessoas com deficiência, em defesa das pessoas com deficiência, não foi incluso as pessoas com má formações congênitas, fissura lábio-palatina ou anomalias craniofaciais. Então, o que o autor, o deputado Mário Mota, quis foi incluir essas pessoas também nessa lei que protege as pessoas com deficiência. Isso já foi aprovado agora nesta comissão e agora provavelmente vai para o plenário para ser avaliado por todos os deputados. E também tivemos aqui no Parlamento reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente quando os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que fala sobre, regulamenta a instalação de recifes artificiais aqui na costa de Santa Catarina. Esses recifes de Luana são muito usados, além de outros aspectos, para a questão do turismo, mergulhadores que gostam às vezes de explorar regiões onde tem navios que foram afundados e se transformam com o passar do tempo em corais. Para regulamentar essa questão, o deputado Ivan Nats apresentou esse projeto de lei que foi aprovado ontem na Comissão de Turismo, porém com algumas alterações. Isso mesmo, Marcelo. O relator foi o deputado Marquito, que é o presidente da comissão. Ele apresentou algumas emendas e o projeto foi aprovado com essas emendas, que ele explica melhor nessa conversa que ele teve com a nossa reportagem. A emenda foi no sentido de garantir o meio ambiente equilibrado. Primeiro, na emenda a gente proibiu o afundamento de carcaças, seja de contêineres e outros materiais ou móveis, especialmente por conta da preocupação com o coral sol, que é um coral que pode vir anexo a essas estruturas e contaminar todo o nosso litoral que ainda não tem esse coral, que é muito agressivo do ponto de vista da biodiversidade. A gente também alterou a proibição de uso de materiais tóxicos ou potencialmente tóxicos, como o uso de materiais para a construção de recifes artificiais. Também retiramos a construção de recifes artificiais para alterar o regime de ondulações. E a gente também, nesse processo, a gente está solicitando que, ao retorno à CCJ, que se garanta a realização do licenciamento ambiental. A gente segue, então, acompanhando a tramitação desse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lembrando que hoje é dia de sessão ordinária, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. Começa daqui a pouquinho, a partir das 14 horas. E o programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a Assembleia no YouTube, no Instagram e no Facebook. O endereço é arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.